Estou se preparando aqui para descer mais uma serra Dando oportunidade nos vídeos Aqui é uma serra bonita Região de Além Paraíba, viu, aqui Estamos na região de Além Paraíba Passa por dentro de Além Paraíba? Não Passa na entrada Na entrada nós passamos Você passa a entrada em Paraíba e já é o rio Paraíba do Sul Aí você atravessa a ponta e já é o estado do Rio de Janeiro Entenderam? Estou a metade grande aqui Hoje Abaixo É de graça Se inscreva no canal Dá aquele like Para ajudar o canal a conhecer Comenta respeitando as lindas do canal E do Youtube Ok? Compartilha Compartilha para mais gente conhecer o canal Estamos aqui BI-116 Região de Além Paraíba Altitude Altitude 280 metros No nível do mar Temperatura 30 graus 1 hora e 52 minutos 1 minuto 1 minuto 798 1 minuto 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 Geralmente quando tem uma máquina assim no trator e no acostamento, tem que ter um batedor atrás dele Carro pequeno, entendeu? Pisco alerta, avisar que tem uma máquina bem devagarinho no acostamento Geralmente, mas é isso Angostura, Angostura, entra aí, esquerda, 7 km Marinópolis e Aventureiro, na direita aqui Aventureiro 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 Que o milha era bonito Não é? O milho todo aí O que é isso? Fiz a volta aqui Tá um poeirão ali dele Levantou Canal Atma Geronimo No chofer A vida bonita meto na estrada O carro tava devagarinho ali A 60 Aí foi Passar Ele acelerou O carro tá um pouco Que a manteiga Que a manteiga Que a manteiga É só A manteiga Que a manteiga A CIDADE NO BRASIL Achei, não entendi essa não Café não tá passando, tá querendo fazer isso Puxo fazão, ela é em Paraíba A esquerda aqui Já foi bom esse custo O Rio se pôs que aqui não pega o telefone Não dá área celulada É muito ruim Que refrescão Agora dá para passar Entrando na 60 60, 60 minutos que eu aí Eu posso andar o tempo tranquilo aqui então A passagem bem feita que ele falou com a minha favoreira A passagem com sucesso Mais 13 horas e 59 minutos Abençoada por Deus Meu amigo chocolate, falei com ele hoje O meu perado tá se recuperando Graças a Deus Tá no repouso Tá assistindo meus vídeos Mandando mensagem para mim Descei com ele Graças a Deus Tá se recuperando muito bem Um abraço para você mestre Se Deus quiser Uma vida normal de novo No nome de Jesus Levantar, sacudir a poeira e bola para frente Não é Gerardo Esse é pra pra ver Deixa eu olhar o rock Dá pra ele passar o tempo A CIDADE NO BRASIL 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 309 393 category 393 E aqui ainda é 116 Esse trechinho aqui agora já é Um pedacinho aqui ainda é 116 Até em trocamento ali E É um 7,40 toneladas Eu ia sempre seguindo um LS Um pedacinho aqui Um pedacinho aqui E ainda é 116 né Um trechinho bem pequeno Mas também é a PR393 Como assim que é a igreja isso Vou explicar por que A 116 ali na frente Você vai pegar, ela vai seguir sentido Petrópolis Vai subir Vai chegar em Petrópolis Desce E vai sentido até chegar lá na Na Dutra Vai ganhar outros nomes né Vai ganhar outro nome Vai ir Na Dutra Vai ganhar a Avenida Brasil Depois ganha Depois ganha Dutra Nova Dutra E segue embora 116 Já ganha outro nome Entendeu E a 393 Ela segue direto Além Paraíba Vé 116 E aí 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 A entrada é para além de Pará e ver a linha A direita aí Terezópolis 85km O AG é 125 Rio de Janeiro 180 Vai entrar lá na frente Ali na frente Aqui uns 3km mais ou menos É a rotatória Entendeu Aqui é a divisa Minas Gerais 4ª região com Rio de Janeiro 1ª região A ponta aqui E o Rio são para a erudição Bem-vindo a Rodovia do Aço Que é a 393 1016 Santo do Mundo É, está ali no entropamento Acho que esse carro está perdido A Tão de G10 lá do Mato Grosso Vamos, filho de Deus Anda aí Está com dúvida Pare no canto aí e pergunte A Tão de G10 lá do Mato Grosso Você deve estar indo para o Rio de Janeiro Será? Não Acho que não Está parecendo mais ferro Ferro goso nessa altura, não é não Prepara-se para a travessa rodatória A 800 metros Bem na frente da rotatória Eu estou falando Prepara-se para a travessa rodatória A 300 metros Pegando a primeira saída A 100 metros Atravessa a rodatória Pegando a primeira saída Petrópolis Petrópolis E Rio de Janeiro Direto Nós vamos Na rodovia do Aço 393 40 por la manhã 200 km 493 Ano O quilômetro 104 vai subindo A placa aí Praia Rio, São Paulo, Belo Horizonte e Rio de Janeiro Mas se no intervalo ali também vai Aqui também vai na frente Se você chega lá na doutra Você pega pra esquerda E cai No sentido Rio de Janeiro A direita, São Paulo A esquerda, Rio de Janeiro Ok, meus amigos Mais um vídeo pra vocês aí Chegando aqui em Jamapará Uma cidade Rapaz, acho que isso aqui é distrito de Sapucaia Sério que isso aqui é uma cidade Por nós saber Perímetro urbano de Jamapará Valeu Muito obrigado por acompanhar o canal Mais um vídeo pra vocês aí Que Deus abençoe a todos vocês Que estão no QTH de sossego Que estão na estrada Assistindo pelo celular Na televisão Que Deus ilumine vocês tudo Deixe aquele like Pra assistir Pra ajudar o canal a crescer Comenta respeitando a detalhe do canal No YouTube Compartilha pra mais gente conhecer o canal E o cara vai parar Porque tá perdido Não Ok Fiquem todos com Deus Muito obrigado pela atenção Agradeço a todos os inscritos Que estão apoiando o canal E vocês também Que vão se inscrever Tocando no botão vermelho Fiquem todos com Deus Um beijo no coração De todo mundo aí E Papai do Chavoteiro A todos nós Nesse dia a dia Fusquinho bonitinho É antigão mesmo Porque é uma tiralona com o Fusquinho Dizem uma boa Ainda não? Como eu tava dizendo Que Deus abençoe vocês todos Ilumine A gente Vai fazendo uns vídeos aí Pra vocês Assistirem Fiquem na estrada Tentamente Agradeço de coração Com o apoio Tenha recebido aí Eu vejo nos comentários Agradeço mesmo Pelos comentários Teve uma Foi dois ali Que ficou meio Meio esquisito Mas Aquele negócio Política Que eu não Me medo não Um abraço pra vocês Tudinho aí Fiquem todos com Deus Fui Fui